Não esquece o like, não esquece de mandar seu superchat aí, uma audiência grande aqui hoje. E é o seguinte, Kerline, eu falei no começo do nosso Central Splash de hoje, que a gente iria falar aqui sobre a lista da Fazenda, né? Há uma expectativa grande para essa próxima temporada. E, para falar com a gente sobre isso, nós vamos falar com o campeão. Nós vamos falar com a pessoa que já venceu a Fazenda, né? E que participou da sua temporada, se eu não me engano, não é isso? Não. Não foi? Minha memória tá boa pra caramba, legal, tá vendo? Duas antes, duas antes. Duas antes, é verdade, duas antes. Eu acho que ele foi Fazenda 12, tá me engano? A gente faltou na aula, a gente faltou na aula. É isso. Vem pra cá, vem pro palco do nosso Central Splash, Rico Melquia, diz, olha ele aí. Tudo bem, Rico? Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Boa noite, estamos. Kerline, meu amor, você tá bem, saudades, maravilhosa. Tô joia, tô joia, tudo bem. Que bom ter você aqui. É um prazer estar com vocês. Dieguinho, um beijo maravilhoso. Eu não sei se a gente já se conheceu pessoalmente, minha cabeça é voada. É, mas quero mandar um beijo e agradecer pelo convite, tá? Gente, eu tô aéreo, tô cansado, eu acordei 3 horas da manhã, acredita? Tô até agora sem dormir. Meu Deus do céu. Deve estar com a bateria no final. Ô, Rico. A minha Fazenda foi a 13, foi depois da Jojo. A 13. Ah, então a minha foi uma depois, a minha foi a 14. Foi uma depois. A da Carina foi a 14. Verdade. Inclusive, Rico, o que a gente tem aí hoje na internet, né, é aquilo que aconteceu, inclusive, na sua Fazenda, né? As listas que sempre saem aí, né, com os nomes de quem de fato tem mais chances de entrar, as pessoas que estão causando, enfim. A gente separou alguns nomes aqui, com base, inclusive, no que a própria Galisteu falou. A Galisteu sonha alto, né? Ela quer nomes alcançáveis pra Fazenda. Ela citou o nome do Fiuk, da Graciane Barbosa, falou da filha lá do Silvio, a Silvia Bravanel, enfim. E aí nós vamos passar aqui alguns nomes, Rico, e a gente vai comentando com você, pra você dizer se você acha que essa pessoa tem ou não cara de Fazenda, se você acha que ela tem chance de render ou não. A gente tem o primeiro nome, Kerline, que é... Olha só. Não, primeiro vamos comentar esses três aí. Rico, algum desses três tem chance de entrar? Olha, então, eu acho que, no momento deles, eu acho que eles não aceitarão entrar na Fazenda, né? A Graciane tá em um terno de relacionamento, que parece que eles votaram. Não sei se vocês viram hoje na internet, né? Que parece que eles estão morando juntos novamente. Eu acho que ela não tá preparada, sabe, pra entrar na Fazenda. O Fiuk, eu acho que não é mais a pegada dele. A pessoa que participou de um reality, assim, eu acho que não é na pegada dele participar de outro reality. Eu já não conheço a filha do Silvio, eu não sei se ela aceitaria o convite. Mas eu acho que o Fiuk e a Graciane, no momento, não aceitariam o convite. Posso ter errado? Também acho que não aceitariam. São nomes grandes demais, né, Kerline? E Rico... Não, com certeza. Eu concordo com o Rico. Inclusive, a gente falou sobre isso na semana passada. Rico, então me diga um nome que você iria adorar ver nessa edição da Fazenda. Ah, eu queria uma bezerra novamente na Fazenda. Ah. Queria, eu queria uma bezerra. Uma... Uma... Daiane bezerra, uma irmã da... Uma Daiane, é. Mas eu acho que ela também não aceitaria o convite da Record. Depois da passagem da Deolane, elas meio que não querem muito a proximidade e contato com a emissora da Record. Eu acho. Posso ter errado, tá, gente? Mas como você falou sobre o Fiuk e sobre a Graciane, não é que eles são muito grandes pra Fazenda. Porque a Fazenda hoje, ela tá um reality show muito grande. E se brincar, eu arrisco em dizer que nas últimas edições ele vem sendo melhor que o Big Brother. O problema é que o Big Brother tem um nome mais forte. Mas se você for ver o roteiro, os personagens, o entretenimento, a Fazenda vem entregando coisas que o Big Brother não vem entregando ultimamente, entendeu? Eu acho que o último Big Brother a ser bom foi o que a Carlinha participou. Que depois do dela, eu acho que não teve outro Big Brother que foi legal, não. É, teve a do Arthur que deu uma caída boa, teve a do ano passado que foi horrorosa, com a vitória da Amanda. E a desse ano foi melhorzinha, eu acho, assim, de todas as... Eu acho que o Big Brother parou mesmo na edição da Carlinha. Eu acho que a galera vem muito se inspirando em Juliette, em Gil, em Sara. Nesse elenco, entendeu? O pessoal não vem querendo viver, não vem querendo mostrar, vem pensando em ser uma Juliette, em querer ser uma Juliette. O pessoal hoje tem muito esse roteiro na cabeça e esquece de viver o programa, entendeu? A galera vai muito com esse negócio de cancelamento, de cancelamento, e termina que o Big Brother vira aquele programa monótono de assistir. Eu acho, tá, gente? É minha opinião. Perfeito, não é isso. Vamos começar, então, com a nossa lista de cotados pra Fazenda, segundo o que tá aparecendo aí na timeline, no Twitter. Ai, eu tô cheio de perguntas pra fazer pro Rico. Ai, meu Deus, vou ter que me segurar, Dieguinho. Vamos seguir o roteiro. Faça, amiga. Pode fazer, Querine. Manda uma primeira aí, depois eu mostro. Vai, manda a primeira. Não, eu queria saber se... Rico, você se arrepende de algo do pós-rearity, logo da pós-Fazenda, assim? Amiga, eu não me arrependo, sabe? Porque eu participei de uma edição que deu muito certo, porque eu falo isso, é... A gente participou, eu tô falando do outro, a gente participou, você, em relação ao Big Brother, tá? A gente pegou um reality show que foi época de pandemia, e tudo que passava na televisão na época da pandemia deu muito certo. Então, esse meu pós depois da Fazenda foi muito bom pra mim, eu trabalhei muito. Eu fiz o meu prêmio no primeiro dia que eu saí do programa, eu já tinha feito o meu prêmio, o milhão e meio, né? Então, eu não me arrependi em nada do meu pós, sabe? Quando eu saí da Fazenda, eu fiquei por quase três anos também lá, trabalhando com o Rodrigo Faro. Eu fui muito lisonjeado e muito... Eu acho que Deus me abençoou muito, sabe? Eu fui na edição certa, na hora certa e no momento certo. Perfeito. Isso. Ó, vamos começar então com a lista. A gente tem o primeiro nome aí, que é o do Chimbinha. Chimbinha e Cristina Rocha. Dizem que é o sonho de consumo do Carelli ter esses dois nomes nessa temporada, Rico. Esses dois fariam que tipo de perfil, você acha? Então, eu acho que a Rocha, ela tinha muito a entregar, né? Eu até vi nas páginas que ela era um nome forte e, geralmente, quando as páginas postam, é bem errado. É bem certeiro os nomes que eles vazam, entendeu? Pelo menos na minha temporada, quase todos os nomes vazados foram que entrou no programa. Agora, eu acho que o Chibinha não tem muito o que mostrar. Eu acho que não é o perfil do Chibinha, sabe? Reality Show. Eu acho que ele não tem muito o que agregar. Após ter errado, né? Às vezes, a gente não dá nada pela pessoa. A pessoa vai lá e mostra de leve entretenimento, né? Mas eu acho que nesses dois aí, eu acho que a Rocha tem mais o que entregar. É, eu acho que o Chimbinha, né, Kerline? Ele, inclusive, fez agora recentemente uns procedimentos e tal. Saiu da água para a água, né? Não vi diferença nenhuma, enfim. Mas ele talvez já estivesse preparando para entrar na fazenda, né? O pessoal estava falando. Ah, ele vai entrar na fazenda, enfim. E se ele entrar, e ele entrando, ele tem que rezar para não bater na primeira roça. Que se bater, os fãs da Joelma vão tirar. Os fãs da Joelma. É, e tem isso mesmo. Se você quer ir na primeira roça e você tem haters, já sabe que ele tem um público da Joelma contra ele. E o público da Joelma é muito forte. E o público da Joelma é público de reality. É público de reality, exatamente. Aí nós temos a segunda dupla de participantes que também estão aparecendo muito na internet. Esses dois nomes, eu sei que um já foi convidado, a outra eu não sei, mas já está na tela. Latino e MC Pipoquinha. Então, eu não tenho nada contra a Pipoquinha, sabe? Mas eu acho que ela não seria um conteúdo que eu queria assistir na televisão, sabe? Eu acho ela uma pessoa linda. Mas eu acho que o conteúdo dela é muito adulto, é muito pornográfico, sabe? Eu não sei se isso é legal de ser mostrado na televisão, em um canal aberto, em um canal que tem tantas senhorinhas assistindo. Eu acho que não era um perfil que eu queria assistir. Não é sendo hipócrita, tá, gente? Eu sou uma pessoa desequilibrado, mas nenhum desequilibrado de briga, de surtar e não de... Como é que eu posso falar a palavra? De tanta putaria, sabe? De tanta putaria, eu acho que não era legal para estar na televisão, esse conteúdo. Nada contra ela. O latino, eu levaria o latino, né? Já está um pouco esquecido, eu acho que seria bom para a imagem dele. Kerline, fala aí. Não, eu ia dizer, Rico, que esse seu desequilíbrio, né, que você falou, porque você é uma figura muito polêmica, de fato. Mas eu acho que é isso que atrai as pessoas. Por exemplo, hoje eu estava com a minha mãe aqui, ela perguntou, vai ter algum convidado hoje no Central Splash? Eu falei, vai, o Rico. Ela, ai, eu adoro... Minha mãe tem 61 anos. Ai, eu adoro as loucuras do Rico. Ele pode ser louco do jeito que ele é, mas eu adoro ele. Inclusive, mando um beijo para ela, viu? Ela está assistindo, ela já ganhou esse beijo, já viu, já foi entregue o beijo. Então, eu acho que esse seu lado polêmico é um polêmico que talvez não seja um polêmico adulto apelativo como o da Pipoquinha, né? É um polêmico que é legal de se assistir no reality. É treta, a história da jaqueta, né? A gente tem muita coisa aí que o Rico entregou, né, Rico? É, eu acho que o... É muita putaria, sabe? Para um programa de TV. Boa. Ai, nós temos mais. Ó, vamos agora para mais dois nomes. Esses dois nomes são nomes... Parentes de ex-BBBs. Eu tenho certeza que uma delas vai estar, porque o Carelli comentou numa postagem que eu fiz no começo do ano, que eu falei bem assim, Pô, Carelli, mandei um zap para o Carelli pedindo para ele chamar a Camila Moura no BBB. Me arrependo até hoje dessa postagem, mas eu fiz isso quando ela estava no hype, aquela coisa toda e tal. E o Carelli respondeu com um joinha. A Camila Moura é ex-do Buda. A ex-do Buda. Essa Camila Moura é ex-do Buda. E a de vermelho é quem é, irmão do Davi? Essa aqui é irmão do Davi. Eu não conheço nenhuma das duas, mas eu não levaria nenhuma das duas para a Fazenda, sabe? Por quê? Gente, porque, tipo, foram duas pessoas que ganham um hype no Big Brother, mas só que qual é a bagagem que elas têm, sabe? Assim, para mostrar para a gente qual é a história que tem na internet, sabe? Olha, a Carelli, ela participou do BBB. Ela foi aquela primeira eliminada, que ela gerou aquele meme. E o Big Brother dela foi um Big Brother grande. Eu vim da turma do Carlinhos Maia, que participei do De Feras Com Ex. A gente tem toda uma bagagem para poder participar de um reality show, sabe? Eu acho que tem outros nomes mais fortes, que tem bagagem, que vai ser legal da gente querer conhecer mais dessa pessoa, entendeu? Tem tanto artista que está na televisão que a gente quer saber mais dessa pessoa. Aí vem duas pessoas que são uma ex de um participante de um programa que nem bombou tanto assim, que foi essa aí a última edição. E a outra irmã. A irmã do outro. Mas aí, Rico, o Rico, mas a Recó não chamou sua mãe? A Recó não chamou sua mãe? Chamou minha mãe. Mas olha o programa. Grande Conquista, não era Fazenda. Leve ela ao Jéssico do Grande Conquista. A Fazenda, amigo, é algo grande. A Fazenda não é um simples reality show. A Fazenda é o segundo maior reality show do Brasil. E ultimamente vem crescendo cada vez mais e ficando em um país muito grande com o Big Brother. Entendeu? A gente não está falando da Grande Conquista. É, você acha então que a Raquel e a... Bota de novo aí a Raquel e a Camila, ou ele é... Essas duas, tem mais cara, mais perfil, Grande Conquista. Que é reality flopado. É isso? Isso. É. Isso mesmo. Pô. Ó, inclusive aqui nos comentários da nossa live, da Bárbara Sarini, nosso colega aqui, jornalista de Splash, né? Beijo, Bárbara. Ela disse, Rico, você é icônico. Pela sua experiência, vale a pena entrar num reality show cancelado para dar a volta por cima? Ou, na sua opinião, é muito arriscado? Perguntou o Bárbara Sarini. Então, não tem como ser arriscado, porque se você já está cancelado, não tem mais como você ser mais cancelado. Você já está num nível cancelado, não tem outra palavra, entendeu? Então, você entra ali para o... Você pode permanecer cancelado. Ou descancela... É. É, ou descancela, ou continua cancelado. Eu tive a sorte de me descancelar, aí eu me cancelei de novo, mas a internet é isso. Você se descancela, aí na outra semana se cancela de novo, e por aí vai. Mas eu entrei cancelado, e não tinha muito o que perder. Entendeu? do cancelamento não tem outro nível. É. Tem o nível... Eu diria que tem... É, enfim. Existe o nível... Sair com Hanson. Ó, Deolane. Nível Deolane para mim. Mas é cancelamento? Deolane... Ah, é. Acaba sendo cancelamento. Exato. Não tem outro nível de cancelamento? Inclusive, a forma como ela saiu foi uma polêmica muito grande na época, né, Rico? Porque, assim, ela foi saída, né? Ela não saiu. Ela pediu para sair. Ela pediu para sair, né? Ela pediu para sair. É, por causa da história da mãe, daquele protesto que teve todo lá, enfim. E aí, Rico, nós temos agora dois últimos nomes que a gente quer também a sua opinião. Atenção, rufem os trombores, é ótimo, os tambores, para a gente poder saber quem é. Olha só, na tela, Eliel. Por gentileza, olha só. Nós temos dois nomes. O primeiro nome é de Laélio Mesquita. Quem é Laélio Mesquita? É mais conhecido... Tem a foto aí? É mais conhecido como o ex-a-fé de Lucas Souza. O moço que praticamente se jogou para dentro da fazenda nos últimos dias, né? Aproveitando o São João Datá, enfim... Então, eu conheço o Laélio, tá, gente? Não sou amigo dele, sou colega de internet. Amigo é uma palavra muito forte. Conheço o Laélio. Mas vamos lá para o que eu acho. Essas coisas vazadas na internet, eu tenho para mim, na minha opinião, que foi ele próprio, o Laélio, que vazou para poder conseguir uma vaga na fazenda. Entendeu, gente? Esse negócio de, ah, vazou um vídeo íntimo meu. Não vaza um vídeo íntimo meu se eu não quiser, entendeu? Se só tem um vídeo eu e meu parceiro. Se o vídeo vazou, ou foi eu, ou foi o meu parceiro. E um vídeo não vai vazar do meu celular, do nada. Não existe isso. A gente está no século XXI. Só se for um grande idiota em acreditar que um vídeo vazou na internet. Gente, não vazou. Foi um ou foi outro. Com certeza o Lucas não foi, porque ele não tem nada o que ganhar. O Lucas, querendo ou não, ele já conseguiu fazer o nome dele. Através da Jojo Todinho ou não, ele conseguiu se conciliar, fez o nome dele, foi para a fazenda, é conhecido. O Laélio é uma pessoa que eu sinto que ele quer sim entrar nesse mundo da internet. Ele quer esse hype da internet. E ele encontrou uma brecha que foi em soltar esses vídeos. Posso ter errado, mas eu tenho para mim isso. Ele achou uma brecha aí de soltar essas fotos, esses vídeos, para chamar a atenção do pessoal da fazenda. E assim, conseguiu uma vaga. Porém, eu acho que não vai conseguir essa vaga na fazenda, né? Porque, tipo assim, um vídeo... Ficou muito na cara. E foi uma polêmica tão nada a ver, sabe? Então, uma polêmica tão besta que eu não... Eu não colocaria, não. Preferia colocar a ex do Buda, que passou três meses com polêmica. Melhor olhar uma polêmica de três meses do que uma de um dia. Então, você acabou de trocar... Você acabou de trocar a ex do Buda, tirou ela do flop, que é a Grande Conquista, e botou o Laélio na Grande Conquista. É isso? Isso. Eu gostei dessa troca. Eu gostei dessa troca. Eu gostei dessa troca. Laélio, o seu nível é a Grande Conquista. Pelo que a gente está vendo aqui, você vai ficar aí na Grande Conquista mesmo. Que, no caso, não faz com que as pessoas fiquem famosas. Da semana todinha, aí ficou falando que a Jaqueline estava se beijando com o Davi para poder sair nas páginas da internet. Isso é da conta dele, gente. Gente, é tão nítido quando uma pessoa quer biscoito que você vê aquela pessoa remoendo. Você não viu o Lucas comentando sobre o assunto. O que ele estava fazendo era muito evidente. Porque, assim, o Lucas calado, e aí, do nada, dois dias depois, ele me mete um stories na varanda falando assim, e não, eu vou falar. Eu estou sem gente, ele está brigando sozinho, né? Porque o Lucas está calado. O Lucas não está rebateando. O Lucas não falou, não rebateu, não fez nada. Ele estava lá, ele estava querendo uma resposta do Lucas, ele estava querendo um minuto de atenção, e o Lucas foi bem sábio e não deu. Disse que foi para o hospital e calado, vence. Perfeito. É que o Lucas não tem nada a ganhar, né? Agora também. Perfeito. É, ele... E dizem que o Laélio já queria entrar na fazenda há mais tempo, quando ele soube que o Lucas ia ano passado, ele deu uma quietada e esse ano veio cavar de novo, né? E ia sempre pegando os meses de seleção de elenco, junho e julho, né? Que são os meses que geralmente a Record faz a sondagem. A Lourdes Soares falou, Rico, que lindo você pensando nas senhoras. Eu também não gostaria de ver essa moça MC Pipoquinha. Talvez, eu não assistiria. Eu já tenho 65 anos e gosto de reality show, mas só de tretas. Sou team treta, disse a Lourdes. Aqui, o Rico, entendendo o sentimento das senhoras que acompanham o canal. Um beijo, Lourdes, sua maravilhosa. Que bom que eu... Que eu... Que eu enxerguei isso. Pois é. Ó, o Gabriel Michelin, Rico foi um ícone. Nunca houve outro jogador como ele. Diz aqui, o Gabriel Michelin fazendo um elogio pra você também, Rico. Calada vem, se o Barbaras Sardes comentou. Um beijo, Amanda Barô, adorando o Rico. Não vi a edição dele, mas já gostei da sinceridade. Diz ela aqui. Mulher, bota no YouTube pra você assistir. Tem tudo, né? Tem tudo no YouTube. Ó, a gente, a gente, é... Queria saber de você uma última pergunta. Quem não pode faltar no elenco? Quem não pode faltar no elenco? Assim, com base em tudo que você tá vendo, quem tem que entrar de qualquer jeito na Fazenda? Qualquer pessoa. Ai, gente, peraí. Quem tem que entrar de qualquer jeito? Ah, você me pegou de super, já sabe que eu tô tão... desligado desse negócio de a Fazenda. Diz aí, Carlin, não poupa e vai pra ver se eu concordo com você. Diz o nome aí, você e... Maia Massafera. Ela não vai falar no programa. Ela. Desculpa. Desculpa, gente. Não, mas se a voz volta... Se a voz volta... Se a voz volta... Até lá. Você acha que seria um bom personagem? Será que ela toparia? É, seria o nome... É, aí... E a Massafera tem... Tem uma bagagem, né? Tem anos e anos de internet. Tem anos e anos de internet. Mas eu acho que ela não aceitaria. Eu acho que ela aceitaria um BBB, uma Fazenda, não. BBB. Eu acho que ela aceitaria um BBB. Aliás, a Bárbara Salini falou que...